E no vídeo de hoje vamos ver aí quem são os 10 caras mais ricaços daqui do Brasil neste ano de 2019 Quem que realmente ganhou muito dinheiro Que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que é possível até limpar a bunda muito melhor do que se você usar esse papel higiênico aqui Cara, pensa no dinheiro, é muito dinheiro mesmo hein Então vamos ver aí quem que é o décimo E o décimo é Walter Moreira Salles Jr. Esse aqui é banqueiro, empresário, diretor e produtor de cinema brasileiro Já recebeu diversos prêmios por seus filmes como é o caso de Terra Estrangeira que aconteceu no ano de 1995 E o seu patrimônio está estimado em 3,1 bilhões de dólares com B de bola É muito dinheiro hein Cara, e com essa cotação a 4 reais, pensa no tanto de dinheiro Dá pra comprar um belo de um cachorro quente E claro né, uma batatinha Ruffles Na verdade dá pra ser dono da Ruffles inteira Em nono lugar temos o irmão dele, João Moreira Salles Esses irmãos tem dinheiro hein João Moreira Salles é irmão de Pedro Moreira Salles Banqueiro, empresário, documentarista, roteirista e produtor de cinema Sua fortuna gira em torno de 3,1 bilhão Então eu tava pesquisando na internet e não entendi porque ele ficou em nono lugar né Porque a quantidade de dinheiro é exatamente igual do irmão Mas beleza né, coloca que tá empatado aí tecnicamente Em oitavo lugar temos outro irmão, Pedro Moreira Salles E esse tem a mesma quantidade de dinheiro, 3,1 bilhão de dólares Pedro Moreira Salles é filho do banqueiro Walter Moreira Salles Além disso, Pedro é presidente do Conselho de Administração E um grande acionista do Itaú Unibanco E acionista da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração CBMM Maior produtora mundial de nióbio de ferro E ainda tem gente que tirava sarro do Bolsonaro e falava que nióbio não dá dinheiro né Você não sabe de nada, o cara é bilionário meu amigo Olha o nióbio, olha o nióbio Em sétimo lugar temos aqui um já conhecido, Abílio Diniz Esse aqui é um empresário varejista que em 2016 se tornou um dos maiores acionistas individuais do Carrefour Também é dono do pão de açúcar e da porra toda Segundo a Forbes, o seu patrimônio também é de 3,1 bilhão de reais Quis dizer dólares, eu tenho que tirar o real da cabeça Cara, agora eu te pergunto, se ele é dono do supermercado pão de açúcar, do Carrefour e de tudo isso O que acontece quando ele compra no próprio mercado? Ele gasta ou lucra? É de se pensar hein Em sexto lugar temos José João Abdala Filho Esse aqui é fundador e dono do Banco Clássico Que atua no Brasil desde 1989 Além disso, o bilionário também é acionista de várias empresas como a Petrobras, Eletrobras De acordo com a Forbes, seu patrimônio é de 3,4 bilhão de dólares Cara, é muito dinheiro mesmo hein Imagina se o PT não tivesse roubado a Petrobras, ele teria muito mais dinheiro É né, fazer o que? Em quinto lugar, Carlos Alberto Sicupira Esse aqui é sócio fundador da 3G Capital Seu patrimônio é estimado em 8,9 bilhões de dólares Cara, é muito dinheiro hein E agora a gente vai chegar no top 4 hein pessoal Esse vídeo tá bom demais, deixa o seu gostei aí, inscreva-se no canal hein E se você não gostou deixa o dislike, mas pelo menos interaja com o vídeo Quarto lugar, Eduardo Saverin Um dos co-fundadores do Facebook e o mais jovem entre os bilionários brasileiros Seu patrimônio é de 9,7 bilhões de dólares Ainda tem gente que fala que ficar no Facebook não dá dinheiro né Não sabe de nada, sabe de nada Agora, em terceiro lugar, peixe grande hein Com a medalha de bronze temos Marcel Hermanteles Um dos fundadores do grupo 3G Capital Juntamente com Paulo Lehmann Sua fortuna é de 9,9 bilhões É controlador das mesmas grandes empresas que seu sócio fundador Em segundo lugar, temos aquele que já foi o homem mais rico do Brasil Jorge Paulo Lehmann Agora ele não é mais o mais rico, agora ele é só o segundo Nossa, como ele tá triste, como ele tá sofrendo né Esse aí tem só 22,8 bilhões de dólares É um dos fundadores da 3G Capital Também conhecida por controlar a Bembev A maior cervejaria do planeta Fora que ele é dono do Burger King Dono de um monte de coisa aí Como por exemplo, submarino, lojas americanas E novamente eu te faço a mesma pergunta Quando ele compra uma cerveja da Ambev Ou compra um chocolate na lojas americanas Ele está gastando ou está ganhando? Não sei cara, eu não sei Responde que eu quero saber hein Em primeiríssimo lugar, temos quem? Léo Tirra, o dono deste canal Ah, quem dera, quem dera, quem dera Joseph Safra Outro banqueiro, Banco Safra Esse aí tem apenas 25,2 bilhões de dólares E é o homem mais rico do Brasil Pô Safra, se bem que podia patrocinar o canal aqui né Pra gente poder falar de assuntos financeiros aí ó Ia divulgar a sua maquininha hein Safra Pay Eu ia divulgar, mas não vou divulgar Não vou divulgar porque você não patrocina esse canal aqui né E você tem dinheiro Então é isso pessoal Essa é a lista dos homens mais ricos do Brasil Você sabia quem são eles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber hein Você pensou que era o Silvio Santos ou o Edir Macedo né Se enganou Quem diria Eles não são os homens mais ricos do Brasil Bom, vou ficando por aqui Deixe seu comentário aí E até o próximo vídeo